Somente a Ti, Jesus Obrigado, Espírito Santo Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Honra e glória a Ti Honra e glória a Ti Nossa casa adora a Ti Os intercessores do Brasil adoram a Ti Os intercessores das nações adoram a Ti Há uma unção que despedaça o jugo do pescoço e o peso dos ombros Essa unção está sobre Ti 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 Esse poder está sobre Ti Essa unção está sobre Ti Está governando agora teu íntimo e governando teu ser Está enchendo você desse governo do Espírito Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém Amém Aleluia Muito bom dia a todos A paz do Senhor a todos vocês As torres vivas que estão permanentemente na adoração Que estão permanentemente na contemplação da presença todas as madrugadas Que estão começando o dia primiciando ao Senhor Se ocupando primeiro da cadeira do teu sacerdócio Que é o sacerdócio santo Que é o sacerdócio real Onde você está se alimentando da palavra Depois você está edificando a sua fé Através da oração no Espírito Depois você se coloca na posição de dependência De humilhação Depois você vai buscando a face Se convertendo dos seus maus caminhos Todos nós E assim que nós começamos o nosso dia O Senhor é o primeiro A ponto de nós condicionarmos Toda a nossa estrutura de vida Ao encontro Então O Senhor é o primeiro Isso é uma representação profética A primícia do dia Que nós entregamos ao Senhor Que nós buscamos ao Senhor Então É uma disciplina de fé amorosa É uma disciplina de fé amorosa Amém? Então ele tem sido o primeiro Ele é o primeiro Nós não vamos desmarcar o nosso encontro Nós podemos desmarcar alguma coisa do nosso dia Mas não desmarcar o nosso encontro na presença Para termos uma madrugada de qualidade Para termos uma qualidade Onde o nosso corpo e a nossa alma Coopera com o nosso espírito Nosso corpo e a nossa alma Coopera com o nosso espírito Barabaço Ie garabaço Ie bará O nosso corpo e a nossa alma Coopera com o nosso espírito Rabagaçu Para que nós possamos ter uma madrugada Na presença De qualidade Para que nós venhamos ter qualidade Na presença Para isso o nosso corpo A nossa alma Precisa estar servindo O nosso espírito Que agora nasceu para Deus O nosso espírito Que estava morto Nos nossos delitos e pecados Impedido de acessar a presença Mas agora por meio de Cristo E do seu sangue O nosso espírito Foi regenerado agora Pelo novo nascimento O sangue de Cristo O sangue de Cristo Nos purificou e justificou De todo pecado Então agora pela fé Nessa obra redentora De Jesus na cruz E do seu sangue Nós acessamos novamente O lugar onde o Abba está Onde o Paizinho está O Santo dos Santos Nós temos acesso à intimidade O Senhor nos recebe Na sua presença Porque quem recebe Jesus O Pai recebe Porque quando você recebe Jesus E crê em Jesus Deus dá o direito e poder De você se tornar Filho de Deus Amém? Glória seja dada Ao nome de Jesus Por vocês que estão Primiciando durante todo esse ano E que com a permissão do Senhor Vamos continuar primiciando No ano que vem No próximo ano Se o Senhor nos der vida Se Jesus não voltar Por esses dias E Ele nos der Fôlego de vida Nós estamos primiciando Mas hoje uma grande equipe No Brasil e nas nações Milhares de pessoas Que tem dado a primícia Do teu dia Ao Senhor Ele é o primeiro E a nossa atitude De fé Das madrugadas É uma demonstração profética Do governo de Deus No nosso estilo de vida Amém? Intimidade é sua habitação Intimidade é sua morada Ontem Ontem na viração do dia Enquanto eu orava e adorava Eu preciso liberar Essa palavra profética Eu vi o mundo espiritual Se abrir Ontem na viração do dia E uma grande batalha Acontecendo Nas regiões celestiais Uma grande batalha Um rompimento E ali eu vi O trono do Senhor E do trono do Senhor Tinha liberação De decretos E eu via Que aqueles decretos Como se fosse Flechas Grandes Sendo liberadas Do trono de Deus E o Espírito Santo disse São decretos Que estão sendo liberados Decretos liberados Bagada Hsu Sobre a terra E esses decretos Eles irão levar O povo de Deus Numa ascensão Irão levar O povo de Deus Numa promoção Em muitos aspectos O povo de Deus Ele terá uma promoção Em áreas específicas E essa promoção Trará uma ascensão Ao povo de Deus Preste atenção Essa promoção Essa promoção Trará uma ascensão Ao povo de Deus Em muitos aspectos Na medicina Na política Na família Espiritualmente Financeiramente Em muitos aspectos Muitos aspectos Muitos aspectos O povo de Deus O povo de Deus Vai receber Esse decreto Esse decreto Vai tocar O povo de Deus O povo adquirido Pelo sangue de Jesus E isso Vai trazer Uma posição Uma promoção Uma posição E também Uma ascensão Ao povo de Deus E eu vi isso Ontem No mundo espiritual Acontecendo Mas ao mesmo tempo Que esses decretos Saiam do trono de Deus Que os decretos Eram liberados Sobre a terra Eu também vi Uma oposição Dois principados Começaram a se opor Bagada Agaçou Ao povo de Deus Não aos decretos Mas ao povo de Deus Então diante Do povo de Deus Eu tive a visão O povo de Deus Recebendo os decretos Recebendo a palavra Profética Que vem do céu É o próprio Deus Que escolheu fazer isso É um tempo É um tempo Que Deus está agora De liberação E sobre Na frente do povo de Deus Esses dois principados E esses dois principados Que estavam resistindo Ao povo de Deus Quando liberavam os decretos É Escrito na roupa Desses dois principados Estava De um lado Escrito orgulho Do outro lado Escrito soberba Na roupa Desses dois principados Estava escrito Orgulho E soberba Orgulho E soberba E ali O orgulho E a soberba Em forma de dois principados Se opunham A esse povo de Deus Que agora Recebeu uma promoção Que agora Caminharia em ascensão Que construiria algo Para Deus Espetacular Extraordinário Eu disse Senhor Qual que é o significado Dessa visão Liberação de decreto Promoção do povo de Deus Ascensão do povo de Deus O povo de Deus Construindo algo agora O Senhor Permitindo o povo de Deus Avançar em vários aspectos E construindo algo E esses dois principados Orgulho E soberba Se opondo Ele falou Cris Isso é o seguinte Tudo que eu estou dando Para o povo de Deus Agora nesse tempo Tudo que está sendo Deliberado agora Do meu trono Ao povo de Deus Nesse tempo Vai capacitar o povo de Deus A construir muitas coisas O povo Meu povo Eles vão construir Muita coisa Vão ser coisas Extraordinárias Mas eles não podem Eles não podem Permitir Que Que eles pensem Que eles estão construindo Pela sua própria capacidade Pela sua própria habilidade Que eles estão construindo Pela sua própria força Que eles não pensem Que tudo que está acontecendo É por causa deles Não É por causa do meu propósito Tudo é por causa do meu propósito Tudo tem a ver com o meu propósito Porque se eles Receberem tudo que eu estou Deliberando dos céus A soberba e o orgulho Vai entrar no coração deles E quando a soberba e o orgulho Entrar no coração deles Eles Têm uma queda Por que Cris? Porque eu resisto aos soberbos Eu resisto aos orgulhosos Barabagadagassu Então A soberba e o orgulho Chega junto com a ascensão Todas as vezes Que tem uma ascensão Uma promoção O orgulho e a soberba Vem O orgulho e a soberba Vem Pra tentar Fazer com que O nosso coração Ele fique soberbo Ele fique orgulhoso Pra que nós entendamos Que é eu que estou fazendo algo Que é eu que estou construindo algo Não É um tempo de Deus Que chegou É um tempo de Deus chegando Então eu estou liberando Esse decreto Mas eu já estou avisando O povo de Deus Eu estou liberando Esse decreto Mas eu já estou comunicando O povo de Deus Eu já estou dando a eles O impacto da ascensão O impacto da promoção Eles vão construir Coisas extraordinárias Pra mim Eles vão estabelecer Propósitos Extraordinários Pra mim Vai ser algo Além Do que eles poderiam fazer Mas eles não podem se esquecer A quem eles vão dar a glória A quem eles vão dar a honra A quem eles vão dar todo o louvor Badagarabagadagassu Porque Cris Se a soberba e o orgulho Nessa promoção Nessa ascensão Que eles terão Porque vão construir algo Porque eu escolhi Esse tempo Eles vão ter que cuidar A soberba e o orgulho A soberba e o orgulho E só tem uma forma De vencer a soberba e o orgulho Humilhação Só tem uma forma Todas as vezes Que a soberba e o orgulho Bater na porta do coração Porque você está construindo Algo pra Deus Porque você está fazendo Algo que Deus escolheu Você pra fazer E você se ensobebecer E você deixar Que o teu coração Se encha de soberba e de orgulho E que sem você Isso que está acontecendo Não aconteceria E que sem você Isso não estaria acontecendo Deus está permitindo Você fazer parte Da história dele Ele disse Fala pra eles, Cris Que eu vou permitir Eles fazerem parte Da história Do meu propósito O orgulho e a soberba Bater no coração E você dizer É eu que estou fazendo Então Eu começo A resistir Ao soberba e ao orgulhoso Rabagadagassu Se o povo de Deus Se mantém em humilhação Se eles deram honra a mim Glória a mim Louvor a mim E reconhecer Mas se eles contemplar O que eles vão fazer Presta atenção Vocês nem começaram a fazer Mas ontem foi liberado Essa palavra profética Do céu na terra Então vai começar Começou ontem Às 16 horas da tarde Atenção intercessores Ontem Às 16 horas da tarde Uma grande ascensão Uma grande promoção Do povo de Deus Nas nações Rabassu E bagadagassu Mudança de nível Extraordinário Uma capacitação Extraordinária Pra fazer E velocidade Presta atenção Vai começar a ter Velocidade Naquilo que O Senhor Deu a você Pra que você construa E você faça Velocidade Vai ser velocidade Agora se você Achar que é você E você achar Que sem você Isso não aconteceria Uma queda Da resistência De Deus Ela acontece Por isso que A soberba e o orgulho Barra o povo de Deus Na ascensão Porque o povo de Deus Na ascensão Se não ficar em humilhação Dando toda honra E toda glória ao Senhor E se ensorberbecer O próprio Deus Resiste Managarabagadagarabassu Tudo Vem dele E tem que voltar Pra ele E aí o Senhor Me deu o seguinte Texto Da palavra Ele me deu Daniel capítulo 4 Do versículo 28 Até o versículo 37 Daniel capítulo 4 Do versículo 28 E eu comecei a me humilhar Me humilhar Dando honra ao Senhor Glória a ele Dizendo tudo Veio de ti Todas as coisas Foram feitas por ti Por meio de ti Para ti São todas as coisas Todas as coisas Senhor E eu vi que no mundo espiritual O povo de Deus Rompia Fica soberba e orgulho Só humilhação Na presença Dando honra e glória ao Senhor Reconhecendo que tudo vem dele É que pode vencer esses dois principados Que vão tentar barrar a ascensão e a promoção Que o Senhor está dando aos seus filhos Que o Senhor escolheu dar aos seus filhos O Senhor vai escolher alguns de vocês Para posições em algumas áreas Mas é o próprio Senhor que escolheu E está escrito Nabucodonosor estava numa posição Nabucodonosor estava numa posição de rei De reinado Ele estava naquele lugar Ele estava naquela posição E olha Que era a Babilônia Que era a Babilônia Presta atenção Se Deus governa sobre todos os reinos Todos os lugares Presta atenção Mas o rei Nabucodonosor Achou que quem construiu tudo aquilo foi ele O rei Nabucodonosor Quando ele olhou para aquela construção Para todo aquele reino Ele disse Eu construí tudo isso Com meu poder Com a minha inteligência Tudo isso é para mim Hoje eu usufruo tudo disso Só para mim Isso é para mim Deixa eu dizer uma coisa Aquilo que Deus vai usar você Para construir É para a glória dele Não tem nada a ver com você não Você só está fazendo parte E lá em Daniel 4 Versículo 28 a 37 É o sonho se cumprindo De Nabucodonosor Deus deu um sonho Daniel interpretou E agora vem a consumação do sonho Tudo isso de fato aconteceu Com o rei Nabucodonosor Passados 12 meses Quando estava passeando No terraço do palácio Real da cidade da Babilônia O rei disse Não é esta grande Babilônia Que eu construí Para a casa real Ou seja Para a minha residência Com o meu grandioso poder E para a glória Da minha majestade Eu construí Com o meu grandioso poder Para a glória Da minha majestade Enquanto o rei ainda falava Veio uma voz do céu Que diz Presta atenção Uma voz do céu em Babilônia Em Babilônia E a voz do céu disse A você Rei Nabucodonosor Se anuncia o seguinte Este reino Lhe foi tirado Em outra tradução fala Eu vou tirar a autoridade agora Sua Porque toda autoridade É constituída por quem? Por Deus Deixa uma coisa Eu vou dizer para você Você pode ser o rei da Babilônia Mas eu quero dizer para você Que toda autoridade É constituída por mim Então eu vou tirar Essa autoridade agora De você Você será expulso Do meio das pessoas E a sua morada Será com os animais selvagens Você comerá capim Com os bois E passarão sete tempos Até que você reconheça Que o Altíssimo Tem o domínio Sobre os reinos do mundo E os dá A quem ele quer O Altíssimo Tem domínio Sobre os reinos do mundo E os dá A quem ele quer Essa ascensão Essa promoção Que vai vir agora Do trono Que já saiu do trono Tocando a terra Presta atenção O lugar que você vai Entrar agora Porque Deus quer A posição que você Vai entrar agora Porque Deus quer E que você vai Construir algo Para o Senhor Para o cumprimento Do propósito Do Senhor No mesmo instante Se cumpriu a palavra Sobre Nabucodonosor Em Babilônia Isso aconteceu Ele foi expulso Do medo das pessoas E começou a comer Capim com os bois O seu corpo Foi molhado Pelo orvalho do céu Até que lhe cresceram Os cabelos Com as penas Da águia E as suas unhas Como as garras Das aves Mas ao vim Daqueles dias Eu Nabucodonosor Levantei os olhos E recuperei o entendimento Então eu bendice Ó Altíssimo E louvei E glorifiquei Aquele que vive Para sempre Ele redobrou A consciência Tirou os escamas Dos olhos Tirou o orgulho Que cega E nos ensurdece Que nos coloca Dentro da De uma caixinha Rabagaçu Ele nos cega Nos ensurdece Nosso coração Fica soberbo Fica orgulhoso E eu começo A me exaltar O que vence O orgulho E a soberba É se você Está em constante Humilhação Reconhecendo De onde Que tudo Vem na tua História Reconhecendo Quem está Te dando tudo Reconhecendo Em todos Os seus caminhos E reconhecendo Que ele está Permitindo você Fazer parte Da história Desse grande Propósito Eterno De Deus E que cada Cada pilar Que você Construir Para Deus Cada Projeto É para a glória Dele Não Pensa que se você Não estivesse lá Aquilo não estava acontecendo Vai acontecer Raigosho Porque Ele quer Robaixu Iebagadagassu Mas ao fim Daqueles dias Eu Nabucodonosor Levantei os olhos Para o céu Recuperei o entendimento Então eu bendiço O Altíssimo Louvei E glorifiquei Aquele que vive Para sempre O seu domínio É eterno E o seu reino Se estende De geração Em geração Todos os moradores Da terra São considerados Como nada E o Altíssimo Faz o que quer Com o exército Do céu Com os moradores Da terra Não há quem Possa deter a sua mão Nem questionar O que ele faz Nesse tempo Recuperei o entendimento E para a dignidade Do meu reino Recuperei também A minha majestade O meu resplendor Os meus conselheiros E os homens importantes Vieram me procurar Fui restabelecido No meu reino A minha grandeza Se tornou ainda maior Nabucodonosor Ficou com uma loucura Por causa da soberba E do orgulho Ele abriu o portal Agora eu Nabucodonosor Louvo Engrandeço E glorifico O rei do céu Porque todas as suas obras São verdadeiras E os seus caminhos São justos Ele tem poder Para humilhar Os orgulhosos A soberba E o orgulho Abriu o portal Para a loucura Nabucodonosor Ficou Barba grande Unhas grandes Isolado Deprimido Porque aquela autoridade Que estava sobre ele Foi Deus Que Deus Quando Deus tirou Não sobrou nada Cadê o rei Cadê o rei Só quando ele começou A glorificar Deus De novo Só quando ele começou A louvar Deus A exaltar Deus Aquele Aquele espírito de loucura De opressão Saiu E ele foi Restabelecido Novamente Na autoridade Que ele tinha recebido Como um rei Deixa eu dizer A promoção E a ascensão De grandes projetos Que você vai construir Para Deus Nesse tempo É irrevogável Esse decreto Já saiu do trono Ontem Mas o senhor Também está avisando Cuidado com a soberba Cuidado com a orgulha Barabagadagarabagassu Vigia Todas as vezes Que você se achar assim Corre Para os pés Do senhor E se humilha Porque senão A soberba E o orgulho Vai pegar você Raigobarabarabagassu Porque São coisas grandes Que você vai construir Para Deus São projetos Grandiosos Que você vai executar Para Deus Na terra O povo de Deus Está sobre Essa palavra Profética O povo de Deus Está sobre Esse tempo De promoção De ascensão De construir Projetos Para o senhor De executar Projetos Para o senhor Mas Entenda Que não é você Cuidado Humildade Se humilha Na presença Exalta Deus Glorifica Deus Dá honra A ele Glória a ele Seja humilde Na presença Dele Você está Administrando Algo que Deus Está colocando Na sua mão Não é seu É dele Você está Tendo a honra De ser um Um dispenseiro Um mordomo Um administrador Um gestor De um lugar Que ele está Colocando você Barabadogodogorobassu É irrevogável Esses projetos Que serão Executados Pelo povo De Deus Nesse tempo E só existe Algo Que pode resistir Ao povo De Deus A soberba E o orgulho Traz a resistência Do próprio Deus Tiago 4, 6 Diz Deus dá graça Humilde Mas ele Resiste aos Orgulhosos Ele resiste Aos soberbos Barabai Gorobai Suiebarabaga Su Se prepare Para esse tempo De ascensão Na tua história Se prepare Para esse tempo De promoção Na tua história É Deus Que escolheu Você Para esses Projetos É Deus Que escolheu Você Para executar Para ele Mas não se acha Menos Micolcho Iebarabaga Dagarabaga Su Diz o Senhor Porque esses dois Principados Estão apostos Porque a promoção E a ascensão Atrai esses dois Principados Ele sente o cheiro Da promoção E da ascensão Ele já detectaram E tinha O cheiro Da ascensão Do povo de Deus Da promoção E eles já se colocaram Apóstolos Eles dizem Nós vamos entrar No coração deles Porque se nós Entrarmos no coração Deles O próprio Deus Resiste Estratégia do maligno Se nós entrarmos No coração Do povo de Deus Nesse tempo De promoção O próprio Deus Vai barrar eles O próprio Deus Vai resistir a eles O próprio Deus Porque Deus Resiste ao orgulhoso Resiste ao soberbo Mas ele dá graça Ao humilde Aqueles que se humilham Na presença E dão glória a Deus Reconhecendo que tudo Vem de Deus Deus exalta Mas aqueles Que soberbessem O seu coração Achando que sem eles Nada daquilo Poderia ser feito E eles começam A tocar naquilo Que é de Deus Naquilo que é Para a glória de Deus Eles podem usufruir Mas não Não serem donos Da glória Para Deus Se humilha Diante da presença A ele honra A ele glória A ele louvor E esses dois Principados Eles já tem Entendimento Que se eles Conseguirem Influenciar o coração Dos filhos E das filhas de Deus O próprio Deus Resiste Estratégia O Senhor está trazendo A palavra profética Mas também já está trazendo Badagarabaga Sua estratégia Aleluia Glória seja dada Ao nome do Senhor Ao fundamento Da escola de intercessão Dessa madrugada Esse é o fundamento Da escola de intercessão Essa aula profética Da escola De intercessão Aleluia E o Espírito Santo Pediu para eu escrever algo E eu escrevi Ontem Na viração do dia Barabagadagarabassu Iebarabassu E eu escrevi assim Resista ao orgulho Com a humilhação Ao Senhor Resista ao orgulho Com a humilhação Ao Senhor Ou ceda Ao orgulho E receba Resistência Do Senhor Sendo humilhado Barai Golxu Iebaragassu Eu vou ler de novo Resista Ao orgulho Com a humilhação Ao Senhor Ou ceda Ao orgulho E receba A resistência Do Senhor Sendo humilhado Você que é Cadastrado nas Torres Vivas Nesse número Que você está vendo aqui Se cadastre Para receber o estudo De hoje Para receber A pauta de hoje Rabagadagarabagassu Se cadastre Manda seu nome Cidade Pastora Marceline Vai cadastrar você Vai colocar você Ali no Telegram Também Para você Estar recebendo Os fundamentos Da intercessão Todos os dias Essa é a palavra Profética Grandes projetos Você vai executar Mas não se esquece Que não é seu Não queira Governar Aquilo que não é seu Você está ali Para administrar Numa direção Do Espírito E entenda Que sem você Já pensou você dizer Sem mim Isso não estaria acontecendo Cuidado Raigo É estratégia Do inimigo Embebedar O teu coração De soberbo E de orgulho Amém Vou pedir para Ritinha Está aqui hoje Agora em oração Ritinha vai estar Intercedendo Agora com vocês Rabagadagassu Aleluia Ritinha Ela é Líder Muitos anos De intercessão Aqui na Viraí Ela é mãe Do Bruno Que vocês Vêm orando Aqui todos os dias Nós temos a honra De receber Essa Mulher Essa senhora Que ora Tantos anos Que tem estado Na presença Tantos anos Tanto ela Como a irmã Neide Que vai estar aqui Também São mulheres Na intercessão Que nós respeitamos Muito no espírito Tem uma construção No espírito E nós chamamos Ela aqui na Viraí De Ritatoche Porque realmente É um nome Espiritual Que ela carrega No espírito Rabagadagassu Aleluia Então Ela vai estar Intercedendo Agora por essa Palavra profética Por esse fundamento E depois Ela também Vai estar Intercedendo Pelos enfermos Pelos acamados Pelos doentes Ela vai estar Liberando Agora a palavra De cura Também Ela vai estar Fluindo Aqui na intercessão No espírito Amém Bom dia Tores vivas Graça e paz Aleluia Jesus Obrigada Espírito Santo Por mais um dia Pai Que estamos Pai Dando a primícia Para o Senhor Obrigado Obrigado Por nos despertar Senhor Nessa madrugada Obrigado Jesus Por essa Palavra Profética Pai Obrigado Deus Por tudo Que o Senhor Já fez Na nossa vida Que o Senhor Vai fazer Ainda Meu Pai Obrigado Deus Que só o Senhor Que pode cuidar De cada um Senhor Das torres vivas Só o Senhor Que pode Pai Vim com a provisão Que cada um Precisa Em nome de Jesus Pai Quebra todas Barreiras Todos Grilhões Tudo aquilo Pai Que queira Desanimar Os Teus Filhos Cai por terra Em nome de Jesus Pai Que venha o Teu Renovo Nesta manhã Que venha o Senhor Fortalecendo Cada um Meu Pai Em nome de Jesus Aqueles que Tiver enfermo Meu Pai Que o Senhor Visita agora Em nome de Jesus Eu declaro A Tua Palavra A Tua Palavra Pai Oh Deus É saúde Para o nosso corpo Isaia 53 4 Diz que Verdadeiramente O Senhor Já levou Sobre Ti Pai Todas as Dores Enfermidade Enfermidade Não pertence Em nós Meu Pai Por isso Em nome de Jesus Que cada um Meu Pai Que está Participando Dessa Torre Nesta manhã Que eles Venham tomar posse Meu Pai Dessa palavra Que o Senhor Pai É o Deus Que cura É o Deus Que liberta É o Deus Que muda a história Meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Visita agora Senhor Cada um Toca agora Do alto Da cabeça As plantas Dos pés Vai queimando Toda a enfermidade Vai tirando Tudo aquilo Que não provém Do Senhor E eu declaro O corpo Dessa pessoa É o templo É o templo Do Espírito Santo É sadio Em nome de Jesus Que enquanto nós Viver na terra Nós vamos viver Com saúde De Cristo Em nome de Jesus Meu Pai Aquele que está Com problema Na coluna Que o Senhor Que o Senhor Venha dar uma coluna Nova Agora O Senhor É Deus De milagre O Senhor Não mudou O Senhor É o mesmo O Senhor Operou no passado O Senhor Opera no presente E no futuro Por isso Em nome de Jesus Eu declaro Em nome de Jesus Essas vidas Curadas Transformadas Em nome do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Senhor Graças a Deus Nós glorificamos A Jesus Por mais Essa viração Do dia O Bruno Também vai estar Na intercessão Agora O Bruno É filho Da Rita Casado Com a Carla Também É intercessor Já é uma Segunda geração De intercessores É O Bruno Já é um Intercessor Geracional Assim como O John Que vocês viram Orando ontem Já é um Intercessor Geracional Né Também Da sua família Bagada Que são meninos Que viveram Em santidade Casaram E continuam Já na intercessão Profética E o Bruno Também vai estar Agora na intercessão Liberando Essa palavra De cura Liberando Essa palavra De vida Orando também Pelos enfermos Pelos doentes Pelos acamados Por libertação Por salvação Por rescate De filhos Ele também vai estar Na intercessão Agora em nome De Jesus Aleluia Jesus Pai Nós Colocamos Na viraí Mato Grosso Do Sul Brasil E as nações Na tua presença Senhor Nós declaramos O que diz A tua palavra Jesus mesmo disse Pedir 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 Não recebeis Porque pedis Maus E para os Seus próprios Delentes Por isso Senhor Nós declaramos Que nós somos Um canal E o que nós recebemos Nós não vamos ficar Para nós Mas nós vamos Liberar Senhor Nós vamos Em partir Nós vamos Compartilhar Nós vamos Ter compaixão Senhor Porque O Senhor Mesmo Disse Para que nós Irmos E fazemos Discípulos Em todas As nações Então viria O fim Por isso Pai Nós declaramos Um despertamento Nessa manhã Nós declaramos Um despertamento Senhor De Aonde nós Saímos Pai Que nós Venhamos resgatar A muitos Porque Se o Senhor Nos salvou E ainda estamos Nessa terra É que o Senhor Tem um propósito A ser cumprido E estabelecido Sobre as nossas vidas Por isso Revela o propósito Do Senhor Pai Em cada coração Em o nome De Jesus E nós declaramos Pai A frutificação Nós declaramos Senhor Que nós somos Filhos e filhas Do Senhor E como filhos Pai Nós vamos gerar Outros filhos Para o Senhor Pai Para a honra e glória Do Seu nome Nós declaramos Senhor Nós nos humilhamos Debaixo da Tua Poderosa mão A saber Pai Que é o Senhor Que exalta Pai É o saber Que é o Senhor Pai Que dá A Senhor Fôlego de vida Que o Senhor Dá ânimo Coragem Ousadia Sabedoria Assim como Em Tiago Está escrito Aquele que não tem Sabedoria Peça a Deus Que o dá Liberadamente Por isso nós declaramos Sabedoria Pai Nesses dias Nós declaramos Entendimento Pai Revelação Da Tua Palavra O rema Ah Senhor A saber que Cada um Pai Está ocupando Seu lugar Está ocupando Como corpo de Cristo Pai A sua função Que os membros inferiores Eles não venham Eles não venham Para se sentir Como quem Não tem função Alguma Mas que eles venham Se sentir honrados De onde estão Pai E que eles possam Pai honrar Senhor Assim como Essa palavra Que recebemos Nessa manhã Que vai haver Ascensão Vai haver Promoção Vai haver Pai lugares Que o Senhor Vai nos colocar Mas que é Para um propósito É para estabelecer O Seu reino É para trazer Pai O céu na terra E para Cumprimento Da Tua palavra Senhor Em o nome De Jesus Que o nosso coração Não venha Se insorberbecer Muito pelo contrário Que nós venhamos Nos submetermos A cada dia Debaixo da Tua poderosa mão Que nós venhamos Submeter Pai Na Tua presença Nos rendendo Todos os dias Em o nome De Jesus Em nome De Jesus Porque É Jesus Lúcifer Ele era aquele Que abaixo De Deus Ele estava Ocupando Uma grande posição Ali Senhor Mas um dia No Seu coração Pai Ele deixou ser tomado Pelo orgulho E é onde Veio a queda Senhor E ele é astuto Porque O céu É um lugar Onde O Senhor Reinava Onde ali Não havia Shantaralabashoy Não havia Nada De imperfeição E com a sua Astúcia Um terço Dos anjos Ele conseguiu Contagiar E houve a queda Por isso Senhor Nós Declaramos O Teu poder Hoje Sobre os nossos Irmãos Sobre as nossas Vidas E declaramos Pai Que o nosso Coração Ele não vai Ser orgulhoso Ele não vai Se deixar Pai Contaminar Com orgulho Muito pelo contrário Ele vai se Submeter Pai A Tua palavra E ele vai Senhor Em humildade Senhor Se rendendo Pai Ao cumprimento Da Tua palavra E vai estabelecer Segundo o Teu Propósito Em o nome De Jesus Pai Nós declaramos Que nenhum Dos nossos Irmãos Vão se perder Pai Nenhum Dos nossos Irmãos Vão cair Em tentação Mas Quando vier A tentação Senhor Eles vão Se submeter A Tua palavra Eles vão se render Aos Teus pés Eles vão se humilhar Pai na Tua presença E vão buscar A Sua face O Senhor vai dar Um escape O Senhor vai dar Uma saída Orianta Lá Baxuque Porque a Tua palavra Diz que aquele Que é tentado Não diga Que é tentado Por Deus Porque Deus Não tenta Ninguém Mas nós somos Tentados Segundo A nossa carne Nós somos Tentados Segundo Os nossos Próprios Propósitos Segundo A nossa vontade Natural Por isso Senhor Assim como A Tua palavra Também fala Que o Espírito Está pronto Mas a Tua carne É fraca E há uma luta Constante Entre o Espírito E a carne Por isso nós Venhamos Decidir Pelo Espírito Senhor Nós venhamos Decidir Para estar Com o Senhor E para estar Com a Tua palavra Todos os dias Mortificando Pai A nossa carne Mortificando Os nossos desejos Carnais E todos os dias Pai Andando em santidade Lealdade Submissão A Tua palavra Submissão Senhor Aos nossos líderes E cumprindo O propósito Estabelecido No Teu coração Pai Em nome de Jesus Nós declaramos Agora Pai Que esse orgulho Está caindo por terra Em nome de Jesus Nós declaramos Agora Pai Que esse coração De pedra Senhor Esse coração Pai Que estava frio Ah Senhor O Senhor Está arrancando Esse coração Frio Pai Está colocando O coração De carne Ali Está imprimindo As Tuas leis Ali está imprimindo O Teu propósito Porque o propósito Do Senhor Vai se cumprir Pai Passarão Céus e terra Mas a Tua palavra Não passará Em nome de Jesus A palavra Que foi liberada Ela cumprirá O propósito Estabelecido Do Teu coração Em nome de Jesus Nós também Oramos nesta manhã Pai Por salvação Nós oramos Por salvação Pai Ah Jesus Que Que possamos Ser resgatadores Pai De filhos Filhos e filhas E que possamos Falar Pai Anunciar As Suas boas Novas Ah Senhor Estar atentos As pessoas Que o Senhor Colocar a nossa volta E que ali possamos De ser curado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta do Teu leito E anda Levanta até essa cama Agora e anda Em nome de Jesus Pai Ser curado Pai Toda pandemia Nós repreendemos Agora em nome de Jesus Todo Covid Pai Decloramos Que o Senhor Está soprando Nas narinas O fogo de vida Está trazendo Vida e vida Em abundância Em nome de Jesus Pai Nós cremos Senhor Na restauração Na cruz do Calvário Nós cremos Senhor Naquele sangue No sangue de Jesus Que se verteu naquela cruz E está trazendo A cura A restauração A libertação Agora Em nome de Jesus Que o Senhor Dê sabedoria ao médico Que o Senhor Dê sabedoria aos enfermeiros Que o Senhor Os recompense Senhor Porque somente O Senhor pode recompensá-los Ah Pai Por um trabalho árduo Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Traga sabedoria Ânimo Coragem Ousadia Pai Em nome de Deus Todo medo se vai Senhor Todo medo bate em retirada Toda dúvida bate em retirada E que venha agora Pai A certeza A fé Pai Porque a fé sabe A fé Pai Shantaralabashoik Doikantalabashoik Ainda que haja sintomas Pai Na carne A fé já tem Pai A fé já tem a cura A restauração Pai A libertação Em nome de Jesus Pai Aqueles Pai Que estão Antalabashoik Distante do Senhor Aqueles irmãos Pai Que por um momento Pai Caíram Pai A beira do caminho Que estão parados A beira do caminho Senhor nós Resgatamos eles agora Em oração Em intercessão Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Traga os filhos pródigos Pai Novamente para tua casa Que eles caiam em si Pai Que eles caiam em si Pai E que eles retornem Pai A casa do Senhor A casa do pão Em nome de Jesus Pai A saber Pai Que o cair é do homem Mas o levantar é do Senhor Que o Senhor Levantem os teus filhos Novamente Pai E que eles Prossigam Pai No teu caminho Em nome de Jesus Pai Nós resgatamos os nossos irmãos Agora Pai Na intercessão E declaramos Pai Seja liberto Seja liberto do álcool Seja liberto das drogas Seja liberto Pai Desse pecado Senhor De pornografia Em nome de Jesus Pai Nós declaramos libertação agora Nós declaramos cura e restauração Pai E cremos Pai Que nós vamos ver os nossos irmãos Libertos Resgatados agora Pai Em nome de Jesus Pai E resgatando a muitos também Em nome de Jesus Nós abençoamos este dia E nós declaramos Pai Toda cilada Pai Toda seta Todo dar de firmado maligno Que o Senhor Pai Repreenda agora Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Que possamos Estarmos Sínios como a pomba Mas astuto Como a serpente Pai Contra as ciladas do inimigo Em nome de Jesus Amém E amém Graças a Deus Senhor nós oramos agora Mateus 6.11 Na intercessão Mateus 6.11 É o fundamento Que Jesus nos ensina Que o Pai é o nosso provedor Jesus nos ensina Quando ele ora Em Mateus 6.11 A quem devemos confiar Como provedor O teu trabalho Não é o teu provedor Nem pessoas É o canal Da provisão Teu provedor É o Pai Quando você confia No Pai como provedor Teu coração Descanse Bagada E a ansiedade Não consegue Entrar no teu coração Porque você tem Uma confiança plena Você tem uma certeza Uma convicção Isso gera Descanso No seu coração Então nós oramos Agora Ao provedor Pai E o pedido De provisão Que Jesus fez Ele fundamentou O pedido De provisão Ao Pai Ele pediu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje O pão Compartilhado O pão Para todos Um pão Que vai chegar Hoje No teu vizinho Da direita Que você está orando Que você está levantando As mãos No teu vizinho Da esquerda No teu vizinho Da direita No teu vizinho Da frente Na tua rua Os celeiros Dos teus vizinhos Os celeiros Dos seus vizinhos Estão sendo tocados A dispensa Dos teus vizinhos Estão sendo tocada A obra das mãos Que os seus vizinhos Trabalham Estão sendo tocadas Portas estão sendo abertas Por quê? Porque Jesus pediu Uma provisão Para todos Compartilhada Coletiva Quem tem mente Coletiva Tem mente Próspera Quando você usa Sua individualidade Para orar Pelo coletivo O que Deus faz No coletivo Toca a sua individualidade Esse é o fundamento Da intercessão De Mateus 6.11 E nós chamamos A existência Dessa intercessão Pedindo pão A todos O pão compartilhado Coletivo Como intercessores Em nome de Jesus Nós também oramos Agora 2 Coríntios 9.10 2 Coríntios 9.10 É o fundamento Para quem Ora por sementes Para quem quer ser Destinador de recursos Para Deus na terra Você quer ser Destinador de recursos Para Deus na terra Você tem que orar 2 Coríntios 9.10 É Deus que dá semente Para quem semeia Pão para quem tem fome Ele multiplica a sementeira E aumenta as obras De justiça 2 Coríntios 9.10 Eu quero ser Destinador de recursos Para Deus na terra Deus envia Um valor na sua mão E mostra para você Onde você vai levar Você vai levar Naquela missão De Jesus Ou você vai levar Naquela pessoa E quando você é fiel Na condução Dessa semente Deus faz de você Um homem de confiança Uma mulher de confiança E como ele chama Ele chama de Mordomo fiel Então você agora É um mordomo fiel Para destinar recursos Para Deus na terra Você destina Sementes para Deus Você foi fiel no pouco Na condução de uma semente No muito Deus Deus Vai colocar você Você vai ter semente Para o teu dízimo Você vai ter semente Para você ofertar Emissão global Para evangelizar os povos Não alcançado Você vai ter semente Para primiciar Um dia do seu trabalho Ao teu sacerdote Por honra Ao ministério da palavra Você vai ter semente Para esmola Você vai ter semente Para o órfão Para a viúva E para o necessitado Multiplicação Da sementeira É você ter recursos Para todos esses solos E eu chamo a existência Sobre o povo de Deus A sementeira do povo de Deus Está sendo multiplicada A sementeira do povo de Deus Está sendo multiplicada Nesse tempo O povo de Deus Terá semente Para todos esses solos Porque o povo de Deus Será destinador De recursos Para Deus Destinador de recursos Para Deus Mordomo fiel Do Senhor Eu profetizo Que você vai sair Da escravidão Das dívidas Que você vai limpar Seu nome Que você vai ter Reservas de recursos Que você vai ter Pão para você comer E que você vai ter Semente Para você semear Nós profetizamos Sobre você Você vai limpar Seu nome Sair da escravidão Das dívidas Reservas de recursos Que são celeiros Pão para comer E semente Para semear Em nome de Jesus Amém? Glória seja dada O nome do Senhor Por mais Essa madrugada De oração Glória a Deus Que Deus multiplique Também a tua semente Nesse ministério Torres vivas Na escola de intercessão Da madrugada Todas as vezes Que você envia Uma semente Para as torres vivas Amando do Espírito Santo Você dá velocidade No nosso trabalho Apostólico E profético Estamos aí Com bases missionárias Em várias cidades Torres de intercessão Permanente Em várias cidades A nossa escola De fundamento Que agora Vai inaugurar Em Dourados Vai inaugurar Em Bonito A escola de fundamento E outras cidades Aqui também No Mato Grosso do Sul Nossa escola De mordomia E também O nosso trabalho No ministério infantil Através dessas irmãs Desses irmãos Que estão desenvolvendo Esse trabalho Tão maravilhoso Para poder Discipular as crianças Para poder levar O ensino E o fundamento Para as crianças E esse livro Esse livreto Vai ser lançado A partir de janeiro Final de janeiro E vai ser aí Liberado aí Para todo o Brasil Para você poder Discipular Crianças No Lúdico Tudo em Lúdico Vai ser algo Extraordinário Tua semente Dá velocidade Em tudo isso Para a gente Continuar avançando Nos projetos Do reino de Deus E construindo Para Deus Para glorificar Deus Tudo para honra E glória dele Tudo é dele Nós somos só gestores E administradores Amém? Amém Eu estava orando Bruno De repente Quando eu olho Para a esquerda Assim Ela servindo um café Toda arrumadinha Sandalinha Vestidinho Onde ela estava Brinquinho vermelho Colarzinho vermelho É Aí Sapatinho Azul Da cor do vestido Mas o vestido Tinha lista vermelha Não Eu percebi Tudo combinado Tudo combinado Ontem Vestido azul Com lista vermelha Para combinar O brinco vermelho O colar vermelho E o sapato azul O Deus poderoso Toda linda Marcilene Toda arrumada Né? E Marcilene E a pergunta? O que é amar Para você que chama? Eu quero dizer Para Marcilene Que amar Para mim Meu Deus Eu tenho que falar É amar 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 Marcilene Eita Deus poderoso É muito bom ter casado Né? Graças a Deus Eu e o Bruno conseguimos Foi bênção Deus nos Né? Nos ajudou bastante Né? Graças a Deus Glória seja